Boa tarde para todos Governo da Califórnia decreta estado de emergência Após ciclone bomba Temos também painel global Novo ciclone bomba impacta a costa da Califórnia Com ventos de furacão O resultado vocês vão ver agora em nossos grupos Olhos no céu no Facebook Destruição total na Califórnia Vou mostrar para vocês vídeos impactantes Observem como ficou a Califórnia Esse tipo de informação vocês só tem aqui no canal Olhos no céu Esse ciclone bomba provocou ondas altas entre 5 a 10 metros de altura Que atingiu a costa da Califórnia Derrubou pontes Como vocês podem ver nas imagens Vamos aos vídeos Observem De acordo com o Fábio Luiz Abraço Fábio Quadras de vôlei de praia foram destruídas pela onda de 9 metros Na principal praia da Califórnia Devido a passagem do ciclone Bomba Observem Meus amigos A situação da Califórnia Vejam isso Vejam só Destruição total na costa Da Califórnia Diversas pessoas também Sem Energia Por que você deve se inscrever no canal Olhos no céu Porque aqui Vocês tem informações Que não são passadas pela mídia convencional E até mesmo Essas informações São passadas por poucos canais aqui no Youtube Temos aqui mais vídeos Mais vídeos Vemos Nossa Esse vídeo aqui é impactante Temos aqui Temos milhares de pessoas que estão sem energia elétrica Dever da forte rajada de vento que chegou a ter mesmo 70 quilômetros por hora Estão as fumadoras explodindo Tudo isso na Califórnia Nossa O que está acontecendo com os Estados Unidos da América Realmente Estados Unidos Nossa Olha só que perigo meus amigos Vejam só Olha só O que está acontecendo com os Estados Unidos? Os Estados Unidos da América Estão sofrendo demais Também por causa da sua localização geográfica Frio extremo, calor extremo, furacões, secone Sinceramente não sei se os Estados Unidos vão aguentar por muito tempo Porque é demais São eventos climáticos extremos atingindo os Estados Unidos Olha, o que eu posso dizer é que realmente é muito lamentável Os americanos estão passando por uma situação Bem complicada Vamos ver se tem mais alguns vídeos, fotos, informações Nosso grupo está um grupo jornalístico muito bom Enquanto isso também Enquanto isso também inundações atingindo Portugal Temos aqui o Baixo do Porto Vejam só Então é uma realidade As mudanças climáticas e o canal de Nociel já está aí mesmo Para levar as informações e estudos a respeito dos eventos climáticos Pelo mundo Agora vemos Ondas de rajada de vento, meus amigos De 130 km por hora E a região continua em alerta de inundação Meu Deus Então o que aconteceu por lá E ainda está acontecendo Forte chuva Inclusive Até mesmo variando entre 150 e 250 milímetros E Pessoas também Muitas pessoas sem energia Vemos Vamos ver Vemos aqui no G1 Vejam só Ventos fortes Chuvas torrenciais Aneavascas Provocaram corte de energia Em quase 200 mil casas E o fechamento Também de estradas no estado americano A tempestade chegou meses depois De uma estiagem Que causou incêndios florestais Então Incêndios florestais E depois Agora uma outra pancada Lá na Califórnia Que foi Esse sicone Bomba Ambientalistas Afirmam que Esses eventos extremos São consequências Das mudanças climáticas Sim Mudanças climáticas Que as pessoas Ainda Pelo menos aqui no Brasil Ainda Não se atentaram Não acordaram E ainda podemos dizer Que ainda Graças a Deus Aqui no Brasil Está menos pior Do que nesses países Menos pior Aqui no Brasil Que mais está sendo Mais atingido Na região sul Sudeste do Brasil São as chuvas torrenciais Vocês sabem muito bem disso Mas a coisa Na hemisfério norte Principalmente nos Estados Unidos Está bem pior Está bem Pior Questão de geografia A posição Geográfica Dos Estados Unidos Infelizmente Desfavorável Para esse tipo De evento Então Vemos muita destruição Um tsunami De verdade Atingiu A Califórnia Provocado Por rajadas de vento Forte rajadas de vento Levando A água do mar Para dentro da costa Então Para quem não sabe Um tsunami Não precisa ser Necessariamente Um terremoto Provocado por uma Erupção vulcânica Ou a queda de um asteroide É um chamado Tsunami meteorológico Claro que não causa danos Como se fosse um terremoto Mas também causa destruições Não tanto Como se fosse Provocado por um forte terremoto Mas avança Alguns metros E atingem As casas Que estão mais próximas Ali do mar Causa destruição Também Proveniente Das rajadas de vento Então essa ponte Foi destruída Então o canal No céu Mostra informações Que a mídia Não mostra E quando mostra Mostra atrasada Vocês são Prova disso Então estamos vendo O nosso planeta Se Deteriorando Inclusive Tem cientistas Dizendo Que não Que não temos Nem 12 anos Inclusive cientistas Aqui do Brasil Dizendo que Temos apenas 12 anos Para tentar Reverter o quadro Mas sabemos Que é impossível Reverter o quadro E isso são Eventos Cíclicos Que acontecem De tempos Em tempos Não esqueça Do like Do joinha E até a próxima Informação Tchau 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 Tchau